2021 será um ano que ficará na história da Eletronorte. Foi o ano da incorporação da Amazona GT. A Eletronorte, com a incorporação da Amazona GT, agregou um EBITDA da ordem de 1 bilhão anuais. Trouxe 371 colaboradores super experientes e vão fortalecer ainda mais o quadro da Eletronorte. Juntamente com isso, recebemos sete usinas, dentre elas a usina de Balbina e seis termoelétricas. Essas térmicas somam da ordem de mil megawatts. Em 2025, ainda nesse processo, receberemos mais cinco termoelétricas, que são os PIS da capital, agregando mais cerca de 500 megawatts ao portfólio da Eletronorte. Temos muito a lembrar de 2021. Foram grandes desafios e a minha memória especial fica com a Amazona GT. Um grande abraço a todos. Bom dia, passando por aqui, para desejar um Feliz Natal. Esse ano foi um ano extremamente importante para mim, pois me lembramos de um fato importantíssimo ocorrido em julho. Nós fomos integrados pela Eletronorte, os antigos empregados da Amazona GT. E isso foi de extrema importância, uma mudança, uma guinada de vida, uma sensação do dever cumprido, a entrega de um produto maravilhoso para a Eletronorte. E uma sensação de realização, de alegria, novas perspectivas de vida, melhor qualidade na nossa jornada, na nossa vida. E uma alegria enorme de voltar à casa, né? A minha casa de origem foi onde eu comecei a trabalhar e, portanto, é gratidão, somente gratidão. Feliz Natal a todos!